Olá, meus caros. É uma pergunta muito recorrente no sentido de saber se é possível cancelar um cupom fiscal após a sua emissão. Então, vamos lá. Nós já falamos em outro vídeo que existem três tipos de equipamentos emissores de cupom fiscal, né? Então vamos falar um pouquinho porque as regras se distinguem de um equipamento para o outro. No caso da máquina registradora, não é possível que o próprio equipamento faça o cancelamento, a legislação não permite. O que é possível fazer é que durante o processo de registro das mercadorias compradas seja cancelado um ou outro item. Mas uma vez emitido o cupom fiscal, a máquina registradora não pode fazer o cancelamento daquele cupom. Para fazer o cancelamento do cupom emitido através da máquina registradora, vamos supor, você fez lá a emissão do cupom fiscal, por qualquer motivo o cliente não pagou ou desistiu da compra e vai deixar as mercadorias, você precisa emitir uma nota fiscal de entrada para registrar o retorno daquelas mercadorias. Isso por causa da máquina registradora. Já no caso dos terminais de ponto de venda, os PDVs, e também no caso das impressoras fiscais, a legislação permite sim que se emita um cupom fiscal de cancelamento. Um cupom fiscal que registre o cancelamento de um outro cupom fiscal já emitido. Mas a legislação prevê que isso só é possível se o cupom fiscal de cancelamento for emitido imediatamente na sequência do cupom fiscal de venda. Então, a pessoa passou pelo caixa com produtos e emitiu seu cupom fiscal de venda. Por qualquer razão a pessoa desistiu de levar os produtos, na sequência imediata tem que ser emitido cupom fiscal de cancelamento. Se for emitido um outro cupom fiscal entre aquele que se deseja cancelar e o de cancelamento, já não é mais possível emitir o cupom fiscal de cancelamento. Nestes casos, quando há uma emissão intermediária de outro cupom fiscal, vamos precisar fazer uma nota fiscal de entrada para registrar o cancelamento daquela operação. Muito obrigado.